Eu calei Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer, meu filho Pra me dizer Que a tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Que a tua fidelidade não acabou Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que do céu desceu Em nosso meio Em nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas Na rocha minha casa eu construí E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu lugar em ti Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Que a tua fidelidade não acabou Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris A m€ gara é minha s muchísimo